A reunião ordinária desta terça-feira, dia 4 de agosto, que é conduzida pelo presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrôs. Nesse momento, o deputado Dalmo Ribeiro Silva faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. A gente procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nos termos do tital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião, momento em que o presidente presta esclarecimento sobre a votação remota. Anunciada a discussão em turno único, o projeto de lei 1966-2020, tendo essa sido encerrada, vem à mesa e é definido pela presidência requerimento do deputado Cássio Soares, solicitando a votação destacada da emenda número 5. A seguir, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria, os deputados Sargento Rodrigues, Elita Arquini e Gustavo Valadares. Nesse passo, são submetidos à votação nominal e remota e aprovados. Cada um, por sua vez, o projeto salva emendas, subemendas e destaques. e as emendas e subemendas comparecer pela aprovação, prejudicando as emendas números 3, 7, 8, 10, 12, 15, 28 a 30, 33 a 36, 39 a 41, 43, 45 a 47, 53 a 55, 57 a 59, 66, 68, 69, 71 a 76, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 93 e 94. Ato contínuo, são submetidos à votação nominal e remota e rejeitadas as emendas números 1, 4 a 6, 9, 16, 17, 19 a 24, 26, 31, 32, 37, 44, 48 a 52, 61 a 65, 67, 70, 77, 80, 83, 86 a 92 e 95. Anunciada a votação da emenda número 5, fazem uso da palavra para encaminhar a votação do dispositivo os deputados Sargento Rodrigues e Gustavo Valadares, após o que é deferida emenda submetida à votação nominal e remota e rejeitada, Ficando, portanto, aprovado em turno único o projeto de lei 1.966, 2020, com as emendas 11, 18, 25, 27, 38, 42, 56, 60 e 96 a 106. E com as subemendas número 1, as emendas número 3, 7, 8, 10, 12 a 15, 28 a 30, 39, 46, 54, 66, 69, 73 e 79. Na sequência, fazem uso da palavra para a declaração de voto o deputado Sargento Rodrigues, a deputada Laura Serrano, os deputados Dr. Jean Freire, Virgílio Guimarães, Dalmo Ribeiro Silva e Bosco. Isto posto, é submetido à votação, à discussão e votação nominal e remota, e aprovado o parecer em redação do projeto de lei 1.666, 2020, após o que fazem uso da palavra para a declaração de voto, os deputados Dr. Eli Grilo, deputado, delegado Eli Grilo, André Quintão e Arles Santiago. Cumprido assim o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de logo mais às 16 horas. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre esta se manifeste, doa por aprovada. A presidência, diante da emergência de saúde pública, ocasionada pela pandemia da Covid-19, da importância da adoção de procedimentos de prevenção às infecções e à propagação do coronavírus, estabelece que a reunião ordinária será realizada de forma remota nos termos da deliberação da mesa nº 2.737, de 2020, observando-se o disposto no inciso 2 do artigo 14 e no artigo 22 do regimento interno e das demais normas regimentais aplicáveis, bem como as seguintes diretrizes. Somente será registrada a presença, nas reuniões de plenário, das deputadas e dos deputados que ingressarem na plataforma do Cileges ou no ambiente de videoconferência do Zoom. Os parlamentares podem se inscrever por meio da plataforma Cileges para falar no grande expediente pelo prazo de 15 minutos, nos termos do artigo 26, combinado com o artigo 157 do regimento interno. Será admitido a parte no grande expediente que não excederá a três minutos, nos termos do parágrafo 1º do artigo 162 do regimento interno. Para realizar a parte, os deputados devem se manifestar pelo chat online, escrevendo expressamente a parte. Para arguir questão de ordem, nos termos do artigo 166 do regimento interno, os parlamentares devem se inscrever pela plataforma Cileges, na aba Reuniões Plenário. Será cancelada a inscrição do deputado que, chamado, não estiver online no sistema de comunicação remota, utilizado pela Assembleia. Neste caso, o deputado deverá se inscrever novamente, se ainda quiser fazer o uso da palavra. Havendo problemas técnicos ou perda de conexão, a presidência passará ao próximo parlamentar escrito, e assim que o deputado voltar a se conectar, ele será chamado para continuar seu pronunciamento pelo tempo que lhe restar, desde que ainda não tenha sido encerrada a respectiva fase da reunião em que o pronunciamento estava sendo feito. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Dorgal Andrada. Não sendo possível a sua conexão, passamos a palavra ao deputado Bosco. Parece também com problema de conexão, deputado Bosco. Temos problema com o deputado Bosco. Vamos passar, então, a palavra ao deputado Charles Santos. Com a palavra, deputado Charles Santos. Também parece problema de conexão com o deputado Charles Santos. Vamos passar a palavra, então, ao deputado Dalmo Ribeiro Silva. Deputado Dalmo Ribeiro Silva, com a palavra para seu pronunciamento. Parece que estamos com problema também com o deputado Dalmo Ribeiro Silva. Vamos tentar mais uma vez a conexão. Deputado Dalmo Ribeiro. Bom, temos problema, então, com o deputado Dalmo Ribeiro. Vamos... Está ok? Está ok? Então, com a palavra, deputado professor Clayton. Parece que conseguimos agora a conexão com o deputado Dalmo Ribeiro Silva. Com a palavra... Muito obrigado, presidente. Eu quero comentar a vossa excelência nesse início de atividades após o recesso, saudando todos os nossos servidores, todos os nossos parlamentares, desejando, com certeza, um trabalho profícuo sobre a presidência de vossa excelência. Que aproveito nessa oportunidade, caríssimo presidente Agostinho, para render homenagens à minha arquidiocese de Pouso Alegre. Exatamente neste dia, nossa arquidiocese de Pouso Alegre está completando 120 anos de trabalho, de sementeira do amor, da paz, em toda a nossa arquidiocese. São 69 paróquias que a nossa arquidiocese dá assistência espiritual, material, presencial, na pessoa do reverendíssimo bispo, Dom Magela, que está realmente envolvido em todo o trabalho de um apostolado muito forte, visitando todas as nossas paróquias, através dos nossos caríssimos padres que estão lotados nas paróquias. Aproveito, neste dia tão feliz para a nossa região, a nossa arquidiocese de Pouso Alegre, saudar todos os padres de átomos, religiosos, religiosas, leigos e leigas. Nesse dia muito especial, estamos comemorando 120 anos da arquidiocese. Nossa arquidiocese está em festa por essa significativa data, que tenho certeza que nos anima e nos dá muita alegria nesse espírito de fé tão importante nesse tempo que estamos fazendo, passando pandemia. Nossas igrejas ficaram fechadas, estão reabertas agora por decisão do CNBB, de ordem governamental, e agora, neste momento tão importante, o espírito de fé nos reúne e nos chama, acima de tudo, um apostolado muito forte para todas as nossas paróquias. Quero também, senhor presidente, manifestar a nossa satisfação de, no orçamento que nós aprovamos na última reunião, ter duas emendas aprovadas, e uma delas envolvida o turismo. É muito importante, mais uma vez, nós trabalharmos, executarmos ações importantes no fomento do turismo. Sabemos da importância que é. E temos agora, recém-aprovada, Aldir Parbato, já foi aprovada essa emenda, e que, com certeza, vai nos ajudar muito. A emenda aprovada pelo Congresso Nacional, dando, acima de tudo, condições necessárias para todos os nossos circuitos turísticos possam ter, acima de tudo, repasses de recursos num momento tão importante que a gente precisa também de ter um olhar do governo estadual, do governo federal. Então, quero manifestar a vossa excelência que chegue numa boa hora esses recursos que serão, com certeza, alinhados com os nossos circuitos turísticos, com gestores públicos municipais, com secretário de Turismo e Cultura do nosso Estado, do ministro turístico, de turismo também, o mineiro, que, com certeza, poderá nos ajudar muito neste momento que estamos precisando tanto para dar, assim, uma gestão nova na geração de emprego e renda para todos aqueles que, com certeza, precisam da cadeia do turismo e renda para o Estado. Então, são essas minhas palavras, saudando a todos, desejando, com certeza, um breve retorno aos nossos trabalhos. E estaremos aqui, por ser o presidente, sempre à disposição de vossa excelência, o que é necessário o povo. Saudando a todos, eu quero mais uma vez saudar a nossa arquidiocese de Pouso Alegre pelos seus 120 anos. Muito obrigado à vossa excelência. Muito obrigado, deputado Dalmo Ribeiro Silva, pelas palavras de vossa excelência. Passamos agora a palavra ao deputado Celinho Citrocel. Com a palavra para seu pronunciamento, deputado Celinho Citrocel. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais deputados presentes nesta reunião. Quero aqui, senhor presidente, dizer que venho comemorar um anúncio de investimento do governador do Estado, autorizando a assinatura da ordem de serviço para a execução das obras da LMG 760, para a pavimentação também da estrada Bispo Parque Dom Helvécio. Anúncio e autorização feita hoje de forma remota no Palácio da Liberdade, depois de muitas e muitas intervenções que tivemos para que esse momento fosse chegado. Esses recursos da Renova são parte de medidas compensatórias e reparatórias aprovadas no Termo de Transação de Ajustamento de Conduto, TETAC, assinado em 2016 para a tragédia de rompimento da barragem de Fundão em Mariana, da empresa Samar. Os recursos somam um montante de 128 milhões de reais para as obras da LMG 760, no trecho que liga o município de São José do Goiabal ao distrito de Cava Grande, em Marliéria, e mais 12 milhões para as obras da Estrada Parque Bispo Dom Helvécio, que liga o município de Marliéria ao Parque Estadual do Rio Doce, o PERD, com extensão de 14,2 quilômetros. Quero lembrar que esse dinheiro tem destinação certa, é um recurso da Renova carimbado por decisão jurídica e não pode ser utilizado para outra finalidade, que não seja a conclusão das obras da MG 760 até a BR 262. As obras da LMG 760, presidente, tiveram seu início no ano de 2013 com a primeira ordem de serviço assinado durante o governo Anastasia, porém foram suspensas em função de problemas ambientais. Só foram retomadas em julho de 2017, a partir da ordem de serviço proferida então pelo governador à época, Fernando Pimentel. Contudo, em novembro de 2018, ocorreu nova suspensão das obras, a partir de uma decisão governamental e da empresa Tamaz. O meu mandato, presidente, buscou intensamente, junto ao novo governo do Estado, uma solução para a continuidade destas obras. Realizamos diversas, mas diversas audiências públicas para debateram o assunto nesta Casa Legislativa. fizemos encontro com o vice-governador de Minas, doutor Paulo Brant, com o secretário de Infraestrutura e Mobilidade, na época, Marco Aurélio de Barros, que inclusive visitou a região e visitou o Parque Estadual do Rio Doce. Busquei apresentar emendas ao plano plurianial ao orçamento do Estado, procurando garantir recursos necessários para a LMG 760, mas, infelizmente, naquela época foram rejeitados. Já são anos de luta para a conclusão das obras da LMG 760. Sempre, mas sempre, considerei essa pauta como prioridade central da minha atuação parlamentar. E agora acredito que tivemos uma grande conquista, presidente. Destaco ainda que a sugestão para que estas obras fossem incluídas no programa de recuperação e diversificação da economia regional e no projeto de incremento de infraestrutura de turismo da Fundação Renova, partiu de um conjunto de forças políticas e institucionais da região, do Vale do Aço e de toda a sociedade civil. Com destaque para as prefeituras de Dionísio, Marliéria, São José do Goiabau, a nossa agenda de convergência para o desenvolvimento aqui do Vale do Aço, organizada pela FIEMG Regional e endossada pela Agência Metropolitana da Região Metropolitana do Vale do Aço. Quero aqui, presidente, ressaltar que também a atenção do governador Romeu Zema ao incluir a obra no Plano Estratégico de Minas Gerais, lançado no início deste ano, foi fundamental. Portanto, esta conquista é fruto de uma união destas forças políticas, do setor produtivo, das populações, da região e da atuação do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais. A completa pavimentação da LLMG 760, presidente, vai melhorar o fluxo entre a BR-262 e a 381, impulsionar o desenvolvimento integrado e abrangente, atraindo investimento para a região, gerando emprego e renda para toda a população, melhorando a vida das pessoas. proporcionará uma ligação direta entre duas das mais importantes regiões de Minas Gerais, o Vale do Aço e a Zona da Mata, com maior segurança e conforto para os usuários, garantindo o acesso a serviços públicos, como saúde e educação, além de incentivar o turismo regional, ao possibilitar o caminho melhor para a chegada de uma das maiores riquezas naturais do Estado, que é o nosso Parque Estadual do Rio Doce. Por isso, presidente, foi e está sendo uma grande vitória para todos nós do Vale do Aço e queremos comemorar com muita alegria na data de hoje. Por isso, uso a fala hoje, nesta reunião da Assembleia Legislativa, para externar da nossa felicidade e agradecer a todos que ajudaram nesse momento importante. Vamos ver agora a Estrada Parque, Bispo Dom Alvesse, pronto, com previsão de ordem de serviço para setembro e a MG 760 com sua retomada já agora no mês de agosto. Então, são essas minhas palavras, presidente, e quero agradecê-lo muito e parabenizá-lo pelo trabalho que vem desenvolvendo nesta Casa Legislativa de Minas Gerais. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Celinho de Citrocel. passaremos agora a palavra ao deputado Arlen Santiago para o seu pronunciamento. Com a palavra, deputado Arlen Santiago. Estamos com problema na conexão do deputado Arlen Santiago. Com a palavra, para o seu pronunciamento, deputado Cristiano Silveira. Com a palavra, deputado Cristiano Silveira. Obrigado, presidente Agostinho. Prazer revê-lo, retomando aí as atividades da nossa casa, junto com todos os colegas e colegas deputadas, deputados, e temos aí muita coisa pela frente, né, presidente? Muito desafio. Presidente, eu queria aqui dizer que a gente retorna, mas as notícias ruins, infelizmente, retornam conosco, né? Nós vemos que em Minas Gerais, mais uma vez, bate o recorde de mortes pelo Covid-19. Foram, nas últimas 24 horas, mais de 149 pessoas que perderam a vida. Então, continua um cenário muito grave. No Brasil, lamentavelmente, não é diferente. Nós estamos vendo aí que o Brasil virou o epicentro da pandemia, né? O país tem marcado números elevadíssimos de mortes considerados com outros países. e, presidente, me espantou a fala do governador Romeu Zema numa entrevista que ele deu a um veículo de imprensa no jornal, a do governador com relação à forma que o Brasil lidou, ou tem lidado com a questão da pandemia. O governador vai na imprensa e diz o seguinte, olha, que o Brasil não fez um trabalho tão mal com relação à pandemia. Como não? Se nós temos aí um dos maiores números de mortos pelo Covid-19, de infectados pelo Covid-19, é um governo federal que desdenha da doença, desdenhou da doença desde o início, e isso, com certeza, agravou a nossa situação, que somente agora está se discutindo no Senado um crédito de 20 bilhões para micro e pequenas empresas, de formas mais desburocratizadas, mais de 100 dias depois que a pandemia acometeu todo o nosso país, que faz aí uma ode a medicamentos que não têm comprovação de eficácia, pelo contrário, não há recomendação dos órgãos oficiais. Então, eu queria discordar do governador, dizer que eu acho que a fala dele, mais uma vez, é uma fala de quem está preocupado em fazer uma média com o governo federal, passar pano com o governo Jair Bolsonaro, e menos preocupado em fazer uma análise sobre a situação que o nosso país passa. Mas é claro que tem sido notório as falas do governador com relação à pandemia. Lembro que, quando o Minas Consciente foi lançado, a UFMG esteve presente na casa, vocês se lembram, apontando uma série de problemas daquele programa. Nós mesmos representamos no Ministério Público questionamentos sobre o Minas Consciente. E agora, quando o governador fez uma revisão do programa, ele fez a seguinte fala, Minas Consciente era uma viagem desconhecida onde a gente não sabia os melhores pontos para parar e comer. Isso que ela era, mas agora a gente sabe. Ou seja, como prefeitos, o povo mineiro, há uma aventura, há um mergulho no escuro para mostrar que não havia a verdadeira real segurança, como alertávamos lá atrás, sobre a situação que estamos vivendo. e também tem causado alarde no meio escolar, entre alunos e entre professores, servidores da educação, o comunicado do desejo de retorno às aulas. O governador está aí com a intenção. Alguns tinham dito que ele sinalizava com o mês de agosto ou setembro, mas não é diferente, o governo federal tem falado sobre isso. E a própria Fiocruz tem apontado que se retomar a aula em Minas Gerais, você tem a possibilidade de contaminação de mais de um milhão de pessoas. No Brasil, nove milhões de pessoas. Então, não é um momento apropriado. Nós não temos remédio para a doença. Nós não temos vacina para a doença. Nós não temos sequer um número suficiente de leitos hospitalares caso o pior aconteça. Assim, como o governador foi, na minha opinião, ansioso e foi responsável com o Minas Consciente na sua primeira edição, acho que falar em retorno e normalidade das aulas nesse momento, sinceramente, é uma grande responsabilidade. então fica aqui o meu registro. A outra coisa que eu queria tratar é que assim que a gente retomar a agenda de votações dos projetos relacionados à Covid-19, desde o início, e por isso a Assembleia aprovou um conjunto expressivo, significativo de projetos, eu queria fazer o pedido à Vossa Excelência para que pudesse pautar o nosso PL, o 2.125 de 2020. Do que trata esse nosso projeto, presidente? Ele propõe a prorrogação do término dos contratos por tempo determinado até o fim do estado de calamidade pública causada pela pandemia. Muitos profissionais, inclusive da saúde, estão contratados nessa condição, nessa modalidade, assim como também alguns professores do ensino superior e muitos agentes penitenciários. Então, vejam que a nossa proposta é que para que o término dos contratos temporários, esse final do contrato temporário, esse término, ele seja suspenso em decorrência do estado de calamidade. É interessante que esse prazo, essa medida, pudesse ter os seus efeitos retroagidos ao início da calamidade quando a Assembleia aprovou o decreto então do governador. Então, eu faço pedido para que a nossa assessoria técnica, a casa, a mesa diretora possa analisar a pertinência dessa matéria para que ela possa vir à discussão e a gente possa votar. Eu volto a dizer, é um projeto que ele resguarda direito de trabalhadores que estão aí na linha de frente em áreas importantes do nosso estado como o sistema de saúde e também os agentes penitenciários, trata de não permitir a instabilidade na prestação desse serviço para que não se precarize e também a gente tem aí a oportunidade de ganhar um prazo para que os serviços não sejam interrompidos. Essa também é outra questão que eu queria trazer. E, por fim, fiquei surpreso com a notícia que li nos jornais de que o governo federal, o governo Jair Bolsonaro, não sancionou o projeto aprovado pela Câmara dos Deputados que previa uma indenização em causa de incapacidade em ocorrência da pessoa da pessoa ficar inválida, por exemplo, por atuação contra o Covid, a exemplo dos profissionais de saúde, propunha ali uma indenização de 50 mil reais. O governador vetou, o presidente da República vetou. Lembrando que um dos autores dessa matéria, são dois deputados, um dos autores é o deputado Reginaldo Lopes, do nosso partido aqui em Minas Gerais. Então, a esperança é que o Congresso que aprovou a matéria possa derrubar o veto e a gente é quem está na linha de frente, mas um direito e um reconhecimento pela atuação em decorrência da Covid-19. Então, essa é a minha fala, presidente, é desejar a todos nós um bom retorno, muita atividade, muito trabalho, muita luta e vamos enfrentar essa doença e enfrentar os problemas que Minas está tendo que lidar nesse momento. Agradeço, obrigado, até o decorrer da semana dos trabalhos. Muito obrigado, deputado Cristiano Silveira. Vamos passar agora a palavra ao deputado André Quintão com a palavra para o seu pronunciamento, deputado André Quintão. Boa tarde, presidente Agostinho Patrus, boa tarde, deputadas, deputados. Estamos continuando o nosso trabalho após apenas alguns dias sem reuniões remotas de plenário mas dias muito ativos, dias dedicados à discussão e ao aprofundamento de temas que afligem toda a sociedade brasileira e mineira, particularmente a questão da pandemia, infelizmente essa pandemia que traz desalento, mortes precoces, consequências socioeconômicas, e eu também queria aqui reiterar a opinião expressa pelo nosso presidente do partido e deputado Cristiano Silveira com relação à nossa discordância da forma como tanto o governo federal como o governador de Minas têm tratado a questão da pandemia, praticamente subestimado os danos causados às pessoas, à economia e também às pessoas mais pobres. me estranha o governador dizer que a pandemia não está sendo tratada tão mal assim como se as coisas no Brasil estivessem às mil maravilhas, pelo contrário, nosso país hoje é reconhecido internacionalmente pelo lado negativo como o pior tratamento dispensado ao enfrentamento da pandemia, então é uma situação grave mesmo aqui em Minas Gerais com esse recorde agora de mortes eu não gosto do termo que as pessoas muitas vezes utilizam, pode até ser um termo técnico, mas não, a situação está estabilizada, nós estamos no platô, mas no platô com mais de 100 mortes por dia, no platô com 135 mil casos e nós sabemos que existe subnotificação, baixíssima testagem, na média você pode ter até uma determinada folga de leitos de UTI, mas a verdade é que em algumas regiões existe a superlotação ou mesmo um percentual próximo dela, então eu queria aqui me dirigir à sociedade mineira no sentido de alertar que é fundamental que os cuidados sejam tomados, que o princípio da prevenção, da precaução sejam adotados e que a gente possa também cada vez mais cobrar do governo de Minas a efetivação daquelas medidas que estão previstas inclusive em várias legislações aprovadas por esta Assembleia de Minas. Então, eu também queria aqui reiterar e demonstrar essa preocupação, a situação em Minas não é uma situação confortável, não é uma situação tranquila, não podemos ficar acomodados com um platô que leva centenas de vidas semanalmente ou mesmo que ameaça regiões de Minas do não atendimento em função de superlotação de leitos. Essa é uma questão além, óbvio, dessa crítica à condução do governo federal e aqui não se trata de crítica política até porque esse assunto não deve ser objeto de disputa menor, pelo contrário, nós estamos fazendo, todos nós da Assembleia Independente Partido, é o esforço para que os governos sejam em que nível for, façam a sua parte para atenuar e amenizar o sofrimento das pessoas atingidas pela pandemia diretamente ou indiretamente no que tange a questão econômica e social. Um outro assunto também que com certeza vai pautar os debates e as preocupações dessa Assembleia é exatamente a questão dessa proposta de alteração nas regras da Previdência Estadual. Nós tivemos no final do primeiro semestre uma posição firme do nosso bloco Democracia e Luta no sentido de retirar do projeto original encaminhado pelo governo todas aquelas questões relacionadas à reforma administrativa, reforma sindical, alterações na política remuneratória, depois também deixamos clara a nossa posição sobre em nenhuma hipótese votar a proposta que ficou de reforma previdenciária antes do final do recesso seria até uma irresponsabilidade da Assembleia encarar uma votação de regras previdenciárias que vão ditar aí o futuro de gerações num prazo tão curto o presidente deputado Agostinho Patros acertou ao realizar uma semana de debates coletou propostas que vieram de vários sindicatos além disso nós conseguimos também depois de muita luta a prorrogação da portaria do governo federal para o mês de setembro o dia 30 de setembro e não mais 31 de julho como data limite para a votação referente a alteração de alíquotas as entidades sindicais de maneira muito clara explicitaram no seminário realizado pela Assembleia a sua postura de admitir a votação apenas com a participação presencial com a participação mais democrática evidente que não sabemos quando e como isso será possível até porque a situação como disse anteriormente continua grave e não seria recomendável nenhum tipo do meu entendimento pelo menos e tenho certeza que esse é o entendimento do presidente da maioria dos líderes se não da totalidade seria prematuro o retorno presencial das atividades regulares da Assembleia Legislativa então nós aqui externamos novamente essa posição agora inclusive com a prorrogação do prazo de 30 de setembro da portaria e também de 31 de janeiro da validade de uma liminar para que Minas não perca o certificado de regularidade previdencial então é importante que a gente possa recomeçar essa interlocução seja na comissão do trabalho seja na comissão especial envolvendo dialogando com os maiores interessados que são os servidores e as servidoras e eu aproveito aqui em nome do bloco tenho certeza democracia e luta para externar nossa solidariedade às entidades sindicais e aos servidores públicos de Minas Gerais que foram objeto de um duro ataque um ataque desmedido numa live do senhor governador que inclusive fez acusações graves contra as entidades sindicais inapropriadas e injustas além também de se dirigir ao conjunto do servidor do funcionalismo público de maneira bastante desrespeitosa isso não condiz com os relevantes serviços prestados por milhares de servidores da ativa e aposentados e aposentadas do estado de Minas Gerais e queria também presidente um terceiro assunto aí já de maneira preventiva pedir o apoio de todos os líderes mas com uma atenção especial dos líderes vinculados ao governo estranhamente existe uma ação de reintegração de posse da antiga usina de Ariadnópolis especificamente o quilombo Campo Grande no município de Campo do Meio com relação a data do dia 12 de agosto então nós achamos primeiro existe uma discordância no teor dessa ordem de reintegração de posse existem vários questionamentos inclusive dominais de área isso está sendo feito junto aos órgãos responsáveis e nós fazemos aqui um apelo ao Tribunal de Justiça que evite essa ação e também ao Comando Geral da Polícia Militar de Minas Gerais em momentos de pandemia há inclusive uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça para que a gente evite qualquer tipo de despejo por uma questão óbvia as pessoas sem terem para onde ir vão se aglomerar então não é momento disso e reitero nesse caso especificamente do quilombo Campo Grande na antiga usina de Ariadnópolis existem questionamentos e fundamentos de natureza legal em relação a própria validade e legalidade da decisão tomada então vou aqui pedir também ao nosso presidente da Assembleia deputado Agostinho Patruz já fizemos isso no colégio de líderes seja junto ao Tribunal de Justiça seja junto ao Comando Geral da Polícia Militar vou repetir aqui estou fazendo um apelo preventivo a data está marcada para 12 de agosto muitas vezes no Brasil as autoridades às vezes não se ocupam preventivamente de situações de conflito que podem ocorrer e depois da porta arrombada quer se colocar a trampa então nós temos ainda alguns dias dias de diálogo de entendimento melhor sobre os fundamentos jurídicos dessa ação de eliminar de reintegração de posse são vidas humanas vidas humanas importam são pessoas que trabalham são da agricultura familiar estabelecidos lá ganhando o seu sustento nesse momento difícil da pandemia famílias com crianças com jovens mulheres pessoas idosas então não não seria adequado nesse momento Minas Gerais dar esse mau exemplo então reitero aqui fica o nosso apelo ao Tribunal de Justiça ao Comando Geral da Polícia Militar que promova uma revisão dessa ação envolvendo também todos os interessados para que a gente no meio de uma grave pandemia ainda tenha que enfrentar uma decisão que pode afetar a segurança a vida o sustento de várias famílias trabalhadoras rurais então eu deixo aqui esse apelo em nome do bloco democracia e luta e também muito atento obviamente a essas outras questões nós teremos um semestre além de toda essa agenda um semestre também em breve dedicado a discussão das legislações orçamentárias discutiremos aí a própria revisão do plano plurianual de ação governamental a lei orçamentária para o ano de 2021 então será um semestre de muito trabalho trabalho por enquanto remoto enquanto durar e enquanto for necessário o distanciamento e o isolamento social necessários porque é importante preservar a saúde dos servidores das servidoras da Assembleia Legislativa de quem frequenta ou frequentava a Assembleia Legislativa e também e também dos próprios parlamentares não há como a Assembleia tomar nenhuma decisão dissociada obviamente da realidade epidemiológica sanitária de análise da pandemia em Minas Gerais na capital particularmente onde fica a Assembleia Legislativa e isso é uma postura de prudência que o presidente tem tomado e que nós apoiamos nesse momento então são essas as minhas palavras desejando um trabalho muito profícuo a nossa solidariedade também as famílias de mais 3 mil pessoas que foram levadas precocemente pela pandemia e também esse alerta nosso eu também fico preocupado com essas novas etapas do programa Minas Consciente no meu entendimento o programa Minas Consciente foi feito com uma base epidemiológica pouco sustentável do ponto de vista de um estado que tem baixa testagem então é muito importante que o governo não incorra no erro de uma indução à flexibilização à quebra das restrições de maneira antecipada muitas vezes municípios que cederam às pressões tiveram depois que recuar e às vezes quando você recua vidas humanas já foram levadas em função da expansão do contágio da contaminação então nós queremos contribuir ainda com algumas legislações mas acho que nesse momento sobretudo o governo precisa ter muito cuidado muita cautela para não ter essa indução antecipada da quebra das restrições de distanciamento e isolamento e essa preocupação econômica social a Assembleia já deu os instrumentos e as ferramentas para o governo inúmeras legislações de crédito microcrédito auxílio emergencial financeiro então o que a gente espera agora é a efetivação dessas medidas por parte do governo de mim muito obrigado presidente parabéns aí pela condução dos trabalhos muito obrigado deputado André Quintão vamos passar agora a palavra a deputada Laura Serrano com a palavra para seu pronunciamento deputada Laura Serrano boa tarde senhor presidente boa tarde colegas parlamentares é um prazer estar retornando aqui aos trabalhos da casa e é com muita alegria que eu venho hoje divulgar os resultados da corrida do saber a corrida do saber é uma ação empreendida pelo nosso gabinete para a destinação de recursos de emendas parlamentares de verbas parlamentares totalmente respaldadas em critérios técnicos para a educação básica do nosso estado a corrida do saber ela premia aquelas escolas cujo desempenho dos alunos em português e matemática mostraram uma evolução muito significativa ou seja a corrida do saber ela busca gerar um incentivo para essas escolas que são contempladas com recurso de verba parlamentar de emenda parlamentar quando os seus alunos conseguem um desempenho muito bom desempenho significativo em português em matemática que são as principais disciplinas avaliadas através da prova do PROEB o PROEB ele é uma prova análoga ao IDEB nacional que é realizada pelo governo de Minas é uma prova anual e daí por isso que nós escolhemos para essa primeira edição da corrida do saber a avaliação conforme o indicador de desempenho conforme a nota do PROEB porque assim a gente conseguiria fazer um comparativo do desempenho das escolas de Minas as escolas públicas estaduais e municipais ao longo dos anos lembrando que a gente fez essa avaliação considerando os primeiros anos do ensino fundamental ou seja é justamente aqueles anos iniciais da educação básica que são de competência pela constituição que são de competência estadual então pegando os primeiros anos os anos iniciais do ensino fundamental a gente está avaliando o desempenho a aprendizagem dos alunos de 6 a 10 anos de idade que estão matripulados nas escolas públicas do nosso estado escolas públicas estaduais e municipais e a partir do desempenho desses alunos ou seja ao medir o que que a gente tem como educação básica de qualidade de fato e o que que mede a educação básica de qualidade né o que mede a educação básica de qualidade é o desempenho do aluno é o quanto ele aprende na escola é o quanto ele aprende na escola o quanto ele vai sair da escola sabendo ler e interpretar bem sair da escola sabendo calcular bem todas as operações matemáticas então o que a gente busca com esse projeto com a corrida do saber é justamente juntar dois compromissos importantes do meu mandato o primeiro que é priorizar o direito das crianças e aí a educação básica é um direito fundamental que inclusive a gente defende muito na nossa atuação como coordenadora da frente parlamentar em defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes aqui nessa assembleia mas então a gente junta os compromissos de mandato de priorizar os direitos das crianças priorizar a educação básica e também da gestão pública eficiente da melhoria da gestão pública o corrida do saber dessa forma o que ele é ele traz as ferramentas que muitas vezes são utilizadas pela iniciativa privada ferramentas de gestão para melhoria de desempenho e ferramentas que vão ser aplicadas agora no poder público para melhoria da qualidade da nossa educação em Minas Gerais é muito fácil eu vou até dar um exemplo aqui numa empresa privada quando a gente quer melhorar o desempenho de vendas por exemplo em geral existe uma política de bonificação ou de comissões para aqueles vendedores que vendem mais o que a gente busca fazer na corrida do saber é premiar é reconhecer aquelas escolas públicas do nosso estado que estão conseguindo entregar o melhor resultado para a sociedade que é a aprendizagem efetiva dos alunos em português e matemática então avaliando as provas do PROEB avaliando as notas das crianças dos jovens dos alunos em português e matemática a gente consegue verificar quais são as escolas do nosso estado que de fato estão sendo decisivas para a melhoria da educação básica isso gera um ambiente de competição saudável onde as escolas entram num círculo virtuoso buscando cada vez mais melhorar o desempenho a aprendizagem dos seus alunos que é onde deve estar o foco da educação a melhoria dos indicadores de desempenho desses alunos da aprendizagem das nossas crianças de 6 a 10 anos para que essas escolas então sejam contempladas e essa competição saudável permite inclusive que o recurso público seja utilizado de uma forma mais eficiente na primeira edição da Corrida do Saber a gente contemplou 37 escolas 37 escolas públicas estaduais e municipais foram premiadas pelo seu mérito pelo seu desempenho pelo desempenho dos seus alunos na prova do PROEB e essas escolas então elas foram premiadas com um montante total de 3 milhões de reais em emendas parlamentares em verbas parlamentares que foram distribuídas para essas escolas das 37 11 optaram por obras e as outras 26 preferiram equipamentos imobiliários escolar isso foi uma decisão do gestor escolar porque a gente acredita na descentralização e que o gestor escolar o diretor da escola é a pessoa mais capacitada por estar próxima da comunidade escolar para definir o que é melhor para a escola e para os seus alunos e essas 37 escolas premiadas como eu disse receberam esses recursos pelo seu próprio mérito e independentemente de outras questões se a escola em Minas Gerais inscrita na Corrida do Saber tiver um desempenho alto dos seus alunos em português e matemática ela vai sim poder participar e ser premiada nesse nosso projeto que é um projeto inovador então eu faço com muita satisfação com muita alegria que eu venho comunicar aqui hoje que a escola municipal Benfica Batista de Souza do município de Rio Manso foi a escola vencedora na categoria melhor nota melhor desempenho ela teve um desempenho uma nota de 7.7 no Proeb entre as escolas inscritas na nossa Corrida do Saber e é importante também e é muito com muita alegria que eu venho aqui também destacar a escola municipal Sadi Alves Vieira que é uma escola municipal da cidade de Esmeraldas que teve a maior evolução na nota do Proeb ou seja a Corrida do Saber ela premia não só aquelas escolas que tem o melhor resultado as melhores notas mas premia inclusive e aí na verdade a maioria delas são as escolas que tiveram a maior evolução nos seus indicadores de desempenho ou seja a maior evolução no aprendizado dos seus alunos isso garante que a gente consiga premiar escolas inclusive naquelas regiões com maior vulnerabilidade social maior necessidade de recursos mas sempre considerando o mérito desses gestores escolares desses professores em propiciar um ensino adequado para que os seus alunos aprendam bem e consigam demonstrar esse aprendizado na avaliação bom então é isso eu fico muito feliz aqui de poder falar desses resultados da Corrida do Saber desse ano e aproveito também para já lançar aqui divulgar a Corrida do Saber 2021 a gente vai estar lançando a Corrida do Saber 2021 durante essa semana e uma informação importante o primeiro Corrida do Saber que nós fizemos ele foi voltado para a região metropolitana de Belo Horizonte porque a gente estava fazendo um piloto e como todo projeto inovador é necessário que a gente faça com muito cuidado para poder incorporar as melhorias necessárias corrigir eventuais erros que venham a acontecer mas a ideia sempre foi a gente ampliar isso para o restante do Estado e a Corrida do Saber 2021 então vai contemplar não só superintendências regionais metropolitana A, B e C mas todas as superintendências regionais de educação do Estado todo o Estado de Minas Gerais então todas as escolas públicas municipais e estaduais podem se inscrever na Corrida do Saber e vão poder receber aí conforme o seu desempenho sendo vencedoras das categorias de melhor nota ou de melhor evolução vão poder receber recursos de emendas parlamentares para os seus projetos lembrando que as inscrições da Corrida do Saber elas podem ser feitas através do meu site lauracerrano.com.br e através das redes sociais onde é disponibilizado um formulário para que as escolas possam então preencher inclusive com qual que é o seu projeto a sua solicitação para aplicação do recurso as escolas que solicitarem recursos para obras poderão solicitar projetos que variem até de 100 mil a 250 mil reais e aqueles que solicitarem recursos para equipamentos imobiliário escolar será aí numa faixa de 25 a 50 mil reais são recursos importantes efetivos e eficazes para gerar melhoria da educação básica para as nossas crianças em Minas Gerais então agradeço muito a participação das escolas na edição desse ano nossa primeira edição da Corrida do Saber parabenizo a escola municipal Benfica Batista de Souza e a escola municipal Sadia Alves Vieira que foram as campeãs as vencedoras da Corrida do Saber desse ano e aproveito aí para divulgar nossa Corrida do Saber 2021 acessa lauraserrano.com.br para poder participar diretores de escola professores pais de alunos é super importante que a gente gere esse ciclo aí virtuoso de melhoria do desempenho dos nossos alunos do aprendizado das nossas crianças e vamos começar por português e matemática que infelizmente a gente tem dados aí que mostram que no Brasil 93% dos estudantes saem do ensino médio sem saber fazer os cálculos matemáticos necessários então a gente precisa mudar essa realidade no nosso estado vamos começar por português e matemática mas a ideia é que a gente melhore o nível da educação básica no nosso estado como um todo para que a gente possa garantir a igualdade de oportunidades para as nossas crianças porque através da igualdade de oportunidades que a gente pode fazer com que essas crianças desenvolvam o seu melhor potencial tenham mais possibilidades mais perspectivas de futuro e isso muda uma sociedade muito obrigada muito obrigado deputada Laura Serrano vamos passar agora a palavra ao deputado Carlos Pimenta com a palavra para seu pronunciamento deputado Carlos Pimenta meu caro presidente Agostinho tá bom? tá tudo certo aí vou dar uma de sargento Rodrigo você tá me ouvindo? tudo bem não tô ouvindo não estou me ouvindo bem tá ok boa tarde Agostinho boa tarde Antônio Carlos Arantes que tá aí ao lado do senhor e que já está pelo vício recuperado aí da covid juntamente com a Laura com o João Vitor e vários outros companheiros são os ossos do ofício do trabalho que a gente faz aí no atendimento a toda a região e a gente tá certamente correndo risco de um dia ou outro ficar contaminado pela covid mas meu caro presidente Agostinho eu quero primeiro lugar além da satisfação que eu que eu tenho e retomar agora retornar retomar agora os trabalhos da Assembleia nesse segundo semestre eu gostaria de fazer logo um pedido da vossa excelência e esse pedido meu presidente Agostinho é o seguinte o Brasil entre todos os países do mundo incluindo a Índia Estados Unidos qualquer país europeu todos os países do mundo o Brasil foi no Brasil que registrou-se o maior número de infecções pelo coronavírus em gestantes e puérperas puérperas são as mulheres que estão no pós-parto logo que ganham os seus filhos então aqui no Brasil nós batemos a triste marca de 77% de todos os casos de contaminação das gestantes pelo coronavírus e eu queria presidente eu gostaria muito e acho necessário e importante que nós possamos ter aqui uma reunião na Comissão de Saúde eu não sei qual vai ser o modelo que o senhor vai programar para as comissões mas eu gostaria de que a Comissão de Saúde pudesse fazer um debate com os infectologistas com o secretário de saúde porque não é só o ato da contaminação não os sintomas nas mulheres nas gestantes nas mulheres que ganham seus filhos eles permanecem estão permanecendo por um trabalho que eu estou fazendo que eu estou realizando de pesquisa eles estão presentes em quase 60 dias depois da contaminação a mulher quando ela na sua gravidez ela tem naturalmente uma baixa da sua imunidade e isso favorece muita contaminação pelo coronavírus coronavírus e logo depois que ela ganha o seu filho ela ainda permanece durante algum tempo com baixa imunidade nós precisamos avaliar o que que isto representa e qual é a repercussão dessa contaminação de gestantes durante tanto tempo para o seu filho para ela própria e nós temos que fazer isso de uma forma mais científica eu tenho procurado me inteirar de outros estados eu estou com levantamentos aqui importantes e a situação é muito preocupante eu queria meu presidente Agostinho pedir a vossa excelência para que possa na no início deste segundo semestre na deliberação das nossas reuniões presenciais eu gostaria muito de que esse tema ele pudesse ser colocado em pauta seja aí no plenário ou seja na comissão de saúde para que a gente possa estar preparado para atender as mulheres gestantes e as mulheres que tiveram seus filhos eu estou até já pesquisando fazendo uma análise já com uma consultoria talvez de apresentar um projeto de lei criando um programa de atendimento às puérperas às mulheres que tiveram seus filhos e aos filhos dessas mulheres contaminadas para que elas possam ter um atendimento vamos dizer assim especializado com especialistas com infectologistas com obstetras enfim para que elas possam se sentir amparadas aqui em Minas Gerais e possa ter uma vida pós-parto normal é o primeiro pedido que eu faço a vossa excelência o segundo pedido que eu faço Agostinho é para que coloque em pauta imediatamente ou quando o senhor achar prudente um projeto de lei que nós apresentamos inserindo dentro das equipes de saúde da família o psicólogo porque nós estamos vendo aí uma situação muito difícil principalmente para os idosos já são quase cinco meses ou seis meses que eles estão em recolhimento domiciliar não sai para a rua mal mal para poder tomar um solzinho na parte da manhã isso é uma bomba atômica dentro da cabeça das pessoas idosas ficar preso em casa muitas vezes sendo obrigado a se afastar dos filhos afastado dos seus amigos dos seus parentes e eles estão já numa situação de ansiedade muito grande uma situação muitos deles já estão sentindo até a síndrome do pânico eu atendi pessoas idosas aqui em Montes Claros que me procuraram através de uma videoconferência me ligaram falaram doutor Carlos eu não estou aguentando mais as pessoas não estão dormindo não estou alimentando caso de diarreia precisando conversar com alguém e nada mais justo em outros estados já existem para que a gente possa criar dentro das equipes saúde da família a cidade pequenininha contrate um psicólogo cidades maiores contratem vários psicólogos para que eles possam acompanhar as equipes saúde da família e ter um momento de conversa um momento sabe de informações junto principalmente dos psicólogos junto com as pessoas idórias então seriam os dois pedidos que eu faço a vossa excelência primeiro para a gente poder discutir a infecção pelo coronavírus de gestantes e o segundo é para que esse projeto possa ser colocado em pauta para a gente poder ter o mais urgente possível o psicólogo dentro das equipes de saúde da família e para terminar Agostinho eu vi aí alguns comentários de alguns colegas eu não vou citar nome de ninguém eu respeito a opinião de cada um deles mas fazendo críticas veladas e muitas vezes até injustas né do comportamento do governo de Minas da sua equipe de saúde da família nessa pandemia de covid olha eu anotei alguns dados aqui que eu gostaria de serem repassados primeiro a taxa de infecção que aconteceu aqui em Minas Gerais é uma das menores taxas de infecção pelo coronavírus entre todos os estados brasileiros nós estamos entre os primeiros lugares com baixíssimo nível de taxa de infecção tem estados que já estão lá com 3,5% 4% né e aqui em Minas Gerais nós estamos com uma taxa baixa graças às medidas do governo segundo ponto nós não tivemos nenhuma saturação vamos dizer assim dramática das redes hospitalares nas diversas reuniões claro que aconteceu pontualmente alguma cidade alguma cidade maior chegou ao nível aí de 80 90% mas hoje já estão uma taxa aceitável uma taxa controlável e é por isso que a covid em Minas Gerais ele teve esse comportamento nós não tivemos um pico como aconteceu em São Paulo no Rio de Janeiro como está acontecendo lá na Santa Catarina no Rio Grande do Sul Minas ele chegou a um patamar e esse patamar ele foi sendo empurrado para frente um pouquinho e nós não tivemos aquele pico enorme que aconteceu em outros estados e levou a falência da rede hospitalar terceiro né as regiões elas foram prontamente atendidas pelo governo do estado o secretário Carlos Eduardo né eu quero neste momento reafirmar Gostinho e a Assembleia ela tem que se render às evidências de que o secretário está tendo um comportamento mais do que exemplar ele está 100% disponível quando eu pego o telefone acontece um fato lá em Brasília de Minas ou aqui em Montes Claros ou em qualquer outra cidade né ligo para o secretário se ele não pode me atender naquele momento e me dar um retorno imediatamente e as providências são tomadas quase que de imediato é o o a contratação dos leitos de CTI houve um momento em que a União Ministério da Saúde demorou para contratar os leitos de CTI e Minas Gerais ela contratou por conta do tesouro do estado os leitos que deveriam ser contratados pelo governo federal ou seja Minas preencheu o espaço negativo de leitos de CTI do governo federal não houve nenhuma protelação não houve nenhuma burocracia o secretário quando ele constatou que precisava ser contratados mais leitos de CTI ele fez com recursos próprios do governo do estado de Minas do governo do estado as emendas Agostinho que foram nossas indicadas foram remanejadas elas foram prontamente atendidas inclusive para a oposição a oposição fica aí falando mas eles receberam as suas emendas diferentemente do que aconteceu no governo Pimentel o Carlin o Carlos Arantes está aí ao seu lado ele é testemunha eles não pagavam deputado de oposição não eles pagavam a base do governo e o resto que se lascasse para lá eu fiquei sem receber emendas durante vários anos e o governo do estado não olha a cor partidária muito embora mesmo com as críticas injustas que se fosse na época do Pimentel nós estávamos lascados e o governo tem pagado as emendas e mais três pontos que eu anotei aqui se está ocorrendo um aumento muito grande dos casos pode ter certeza de que grande parte dos casos de aumento da covid em Minas Gerais a culpa tem sido da própria população a população não usa máscara a população briga para não usar máscara agride pessoas como aconteceu lá no Rio de Janeiro com um um juiz de direito um desembargador que desacatou um guarda da guarda municipal então a população tem que cumprir sua parte não adianta o governo não ter um fiscal para cada cidadão não tem que confiar o cidadão tem que se imuir dessa responsabilidade e fazer a sua parte ter o distanciamento social ter a higiene com álcool gel e usar as máscaras isso é fundamental né hoje nós temos aí uma estabilidade os casos em Minas elas não estão aumentando mas nós temos casos estáveis e pode ter certeza que com mais uma semana nós vamos ter um decréscimo mesmo que seja gradativo dos casos de covid aqui em Minas Gerais então eu queria o hospital de campanha que foi criado aqui em Minas Gerais não precisou nem ser usado olha que coisa você vê lá no Rio de Janeiro os hospitais que foram contratados foram pagos superfaturados né causando prejuízo muito grande é que o governo no primeiro mês criou o hospital de campanha aí em Belo Horizonte com 780 leitos e graças a Deus não foi preciso nem ser utilizado muito bem a compra dos respiradores nós compramos respiradores em Minas o governo do estado comprou respiradores em Minas respiradores de primeira qualidade de primeira linha por 20% do preço dos respiradores que outros estados compraram estado do Rio de Janeiro e vários outros estados então eu quero terminar só fazendo uma reflexão Agostinho imagina se a covid viesse no governo Pimentel o governo Pimentel não pagou hospital saiu devendo 8 bilhões aos municípios não terminou os hospitais regionais foi uma calamidade o governo Pimentel na área da saúde pública não vou dizer que graças a Deus aconteceu que não porque Deus não vai querer e nunca quis que acontecesse uma pandemia dessa natureza mas nós temos um governo que está atendendo a tempo e a hora com responsabilidade com respeito aos recursos públicos e é por isso que Minas não está muito ruim como acontece com outros estados nós temos a menor taxa de infecção e nós temos um estado controlado até então eu espero e peço a Deus que continue a nos abençoando e que a gente possa superar esse momento difícil um abraço meu padrinho um abraço Agostinho põe o meu projeto para poder ser votado e vamos realizar a reunião da comissão de saúde para discutir a infecção do coronavírus nas gestantes e nas cuérperas aqui no nosso estado grande abraço e boa tarde muito obrigado deputado Carlos Pimenta pelas suas palavras nós vamos passar agora a palavra ao deputado Virgílio Guimarães questionando a vossa excelência se deseja falar pelo prazo de 10 minutos não seriam os 15 minutos mas seriam 10 minutos ou se prefere não falar nessa reunião e falar na próxima pois não presidente eu falo mais rapidamente mas eu eu uso a palavra agora mesmo ok com a palavra senhor presidente senhores deputados senhor presidente senhor deputados deputadas durante esse período de recesso nós da bancada do norte Minas fomos procurados pelo pelo secretário em exercício secretário de junto o Fernando Passalho e pelo diretor-geral do IDEN o Nilson para discutir a elaboração de um plano de desenvolvimento para a região norte e nordeste de Minas Gerais enfim a região a área de cobertura do IDEN em boa hora vem uma discussão desse desse tema que é um tema importante que nós corremos sempre atrás de soluções tópicas de água de um investimento em infraestrutura viária e rodoviária e sobretudo na área de saúde de educação mas é preciso pensar no desenvolvimento eu tenho insistido muito nessa tecla aqui na Assembleia que é preciso pensar de uma maneira global grandes projetos de desenvolvimento sobretudo agora nós estamos enfrentando a crise ainda do coronavírus muito mais prolongada do que podíamos imaginar mas a crise econômica está aí batendo as portas os dados já são tenebrosos no mundo inteiro e a queda da arrecadação está aí e o freio também ao investimento enquanto se refreia o investimento os efeitos de médio prazo não tardam se revelar ou seja o desenvolvimento econômico cai o emprego demora a ser resetado enfim nós temos todas as consequências graves consequências secundárias mais gravíssimas da crise do coronavírus da pandemia que assolou o planeta e que se manifestou aqui no nosso estado também da maneira de uma epidemia aqui no nosso estado eu falo em boa hora essa discussão se inicia já conversei com o presidente da nossa comissão de desenvolvimento econômico o nosso presidente o Tiago Cota ele já vamos fazer audiência pública para discutir esse tema todos os deputados da bancada norte-mineira já estão envolvidos nesse diálogo nessa construção claro que trata-se de um tema de um assunto mais vinculado à comissão de desenvolvimento econômico evidentemente mas todos devem participar eu pessoalmente fui designado pelo nosso presidente para fazer as discussões prévias obedecendo o que dispõe o regimento interno da Assembleia para fazer alguns estudos preliminares na área mais complicada mais complexa que temos lá que é a questão da mineração da mineração na área do lítio como na área do diamante que temos a questão complexa grave na região diamantina ali no Jequitonha como a questão do investimento chinês minero de ferro ali em Gromogol e na região nós temos também mais outros minerais que podem ser trazer riqueza ter sua exploração mas o setor mineral ele é grave por sua própria natureza então é um estudo que tem que ser muito detalhado ele precisa ser visto com muita responsabilidade porque a exploração mineral ela é agressiva por sua natureza ela agride a natureza ela interfere nas atividades econômicas nas vidas das pessoas ela traz riqueza mas traz risco também traz risco também portanto é um tema extremamente delicado tem visto que nós não podemos analisar só o investimento econômico nós temos que ver também as contrapartidas sobretudo o investimento de minério de ferro é um investimento grande mas ele precisa de pensar também nas populações tradicionais que são muitas da região que não pode ter a sua cultura o seu modo de vida afetado e destruído nós precisamos de recuperar o lençol freático se vamos fazer com exploração do mineiro de ferro com utilização da água tem que ser com a água nova água que vai ser acrescentada à disponibilidade regional e não com a utilização daquilo que já é tão precário na região que é os nossos recursos hídricos portanto é preciso fazer um estudo muito responde parece que estamos com um problema deputado em que nem o seu desdobramento afetando o que acontece na região portanto eu quero chamar a atenção aqui para esse momento tão especial numa discussão de um tema tão importante mas tão complexo e tão necessário e vamos nos debruçar sobre ele para que nós possamos chegar a soluções mais equilibradas bem-vindo investimento mas um investimento que leva em conta a vida das pessoas as tradições locais as vocações locais e que seja não um substituto daquilo que já existe complemento importante e poderoso porém que venha somar com a agricultura familiar somar com a defesa do semiárido com a recuperação dos nossos mananciais dos nossos rios a recuperação dos recursos hídricos não só com grandes barragens mas com as barraginhas também o combate a erosão o combate enfim a tudo aquilo que vem causando dano inclusive através de projetos equivocados na área da mineração portanto fica aqui o registro que vamos ter um período muito profundo vai nos demandar muito mas eu tenho certeza que chegaremos a um resultado extremamente fecundo muito além de ter apenas um plano impresso e para ser apresentado festivamente não algo que seja uma ferramenta de manejo para o desenvolvimento da sofrida região do norte de Minas do Vale de Aquitonha do Mucuri de tudo aquilo que faz parte dessa região mineira do IDEN que é tão carente mas ao mesmo tempo tão fecunda em possibilidades e potencial de desenvolvimento econômico e sobretudo social e humano muito obrigado deputado Virgílio Guimarães vamos passar agora a palavra ao deputado doutor Jean Freire questionar ao deputado doutor Jean Freire se ele quer usar dois minutos ou se deixará para a próxima reunião estamos com problema de conexão com o deputado doutor Jean Freire vamos passar então a palavra ao deputado Alencar da Silveira Júnior questiona a vossa excelência se quer usar a palavra por dois minutos ou se deixa a sua inscrição para a próxima reunião deputado Alencar senhor presidente falo agora rapidamente só para agradecer a vossa estamos com problema com o som do deputado Alencar ok senhor presidente dois minutos eu gostaria somente de relembrar a todos doutor um bom início de trabalho agora senhor presidente e pedir né não poderia deixar de nesse curto prazo falar ontem da matéria da rede globo televisão mas eu gostaria de deixar bem claro senhor presidente e mandar um recado aos amigos e amigas da rede globo que nenhum deputado colocaram 20 deputados numa matéria que estão recebendo a mais que os outros deputados todos os recursos de verba organizatória desta assembleia e de todo o parlamento senhor presidente são iguais para todos e nenhum deputado nenhum deputado recebe mais do que outro deputado então fica aqui o aviso e para os nossos companheiros que chegaram aí de outros estados que não conhecem ainda o trabalho da assembleia eu gostaria de afirmar a todos que o repórter que fez ontem para tomar um conhecimento maior e melhor do que foi divulgado muito obrigado e eu gostaria também depois de ter a oportunidade de adentrar e lembrar o que foi o que aumentou nesse nesse período de pandemia foi a economia que a assembleia faz muito obrigado senhor presidente obrigado deputado alencar da silveira júnior esgotado o prazo destinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira parte primeira fase da ordem do dia compreendendo a apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima da próxima reunião comunicação da presidência a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 5.992 e 5.997 de 2020 da comissão de administração pública publique-se para os fins do artigo 104 do regimento interno em 4 de agosto de 2020 requerimentos sujeitos a despacho do presidente requerimento ordinário número 882 de 2020 do deputado coronel Henrique solicitando a retirada de tramitação do requerimento número 5.654 de 2020 que aguarda deliberação em comissão a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso oitavo do artigo 232 do regimento interno a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã dia 5 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião o presidente da assembleia deputado agostinho patruz encerrou então a reunião ordinária desta terça-feira dia 4 de agosto não houve votações de não houve